Onde é que a senhora quer que me posicione? Lindo! Muito bem! Vá bem aqui! Vá bem aqui! Vá bem aqui! Vá bem! Vá bem assim! Olha lá! Manda para começar já, ou ainda vais cagar primeiro? Aqui, é para começar já! Ah! Então, vamos lá! Vou pagar a hora! Não, não, não. 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 Não, não, não.